Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Dyson Sphere Program e o bagulho está louco aqui, a pesquisa está rolando, os buffers estão na maioria cheios, mas nós temos um probleminha por enquanto, que geralmente sempre é um problema mesmo, que é a produção dos benditos processadores azuis. Que são esses caras aqui, mas não é nem por causa da produção deles em si diretamente não, porque eles podem produzir ali 6 por segundo, o problema mesmo é essa placa aqui, essa placa aqui, plane filter, demora 12 segundos para fazer cada uma dessas aqui, então é meio chato mesmo ter uma produção adequada, digamos assim, de processadores azuis. Mas não é impossível não, dá para fazer, mas só demora um pouquinho para acontecer, mas é possível, tanto é que eu estou com duas dessas aqui de MK3 de plane filter rolando, tem duas dessas aqui, uma ao lado da outra, a outra está aqui. A outra está aqui, então está rolando aqui, na medida do possível está acontecendo. Então o que eu já tenho aqui, as fábricas que eu já tenho disponíveis aqui? Eu tenho a fábrica de velas, que eu estou fabricando as velas, eu tenho a fábrica do Frame Material, eu tenho a fábrica do Dyson Sphere Component, claro, para construir o componente, construir o aro, os aros da esfera de Dyson, que é a estrutura dela. E temos aqui o Small Carrier Rocket, que eu também já estou fabricando, ele é um pouco carinho, ele vai quatro bastões de deutério, mais dois processadores azuis, então ele é meio carinho mesmo, mas ele não é, como é que eu posso dizer assim, tão requisitado. Então se você tiver um buffer bom dele, você consegue manter a produção dele ok, até mesmo que ele é produzido um a cada seis segundos, eu estou com uma fábrica completa deles. Tá Marcelo, beleza, mas o que falta aí então para começar a construção da esfera? Bom, começar a construir a esfera, a gente já poderia ter começado desde o momento que a gente liberou os foguetes, porque aí com os foguetes a gente tem aqui o silo de lançamento, aqui ó, Vertical Lion Shin Silo, ele lança os foguetes, né, para construir os pontos de construção da esfera de Dyson, né, os nodes, né. Esses nodes, que são os pontos, para construir cada um deles, leva 30 desses foguetes aqui. Tá, então para cada ponto da esfera de Dyson, né, cada ponto de encontro ali do, do, da estrutura da esfera de Dyson, vai 30 foguetes desse aqui, tá. Só que é o seguinte, é, o nosso planeta, esse planeta que a gente tá aqui, o primeiro, né, o planeta primário, ele tem um pequeno detalhe, né, ele é um planeta que, como, acho que sempre você começa num planeta que é um satélite de um gigante gasoso, que é nesse caso aqui. Qual que é o problema nisso? O problema é que se você iniciar os seus lançamentos das suas, é, velas, né, velas, as velas, tá, não os foguetes, os foguetes sempre são lançados, tá. As velas, é, pode ficar ecluso, né, é, a visualização para onde você vai lançar as velas, tá. Tá, então o que que eu vou fazer? O que que eu acho que eu vou fazer? Como o planeta mais distante do nosso sistema, que é esse, é lá, colar 4 aqui, ele não tem um gigante gasoso para tampar, né, a visão de lançamento das velas, eu acho que eu vou construir lá nele, lá, eu vou fazer a construção da nossa esfera de Dyson lá nele, lá, tá. Mas, Marcelo, como é que vai fazer essa construção aí, é só construir? Então, desde o momento que a gente libera a construção da esfera de Dyson, que é a partir do momento que eu acho que, é, libera as velas, né, libera esse painel aqui, ó, Dyson Sphere, que é com o Y, acho que eu não entrei nele nenhuma vez ainda nessa série aqui, né. Eu não vou entrar em detalhes técnicos da construção da esfera, mas basicamente vocês precisam saber que a esfera de Dyson, a construção, ela é composta de duas partes, tá, a primeira é o Dyson Swarm, né, que é o enxame de velas, tá, que elas ficam rodeando o planeta, não, ficam rodeando a estrela, né, conforme a gente seta ali a altura da órbita dela, né, e o Dyson Shell, que é exatamente a estrutura da esfera de Dyson, tá, então ela é subdividida nessas duas categorias. A gente vai fazer o que agora? A gente vai começar a construção da estrutura, tá, a gente nunca lançou nenhuma vela nesse, nessa base aqui, tá, então fique tranquilo, tá, então a gente vai começar aqui, ó, pela esfera de Dyson, então aqui no 1 ainda faltou uma pesquisa ainda de latitude, não, falta duas, falta duas. Cada pesquisa dessa de latitude, tá, ela aumenta a altura que a gente consegue construir a esfera de Dyson, tá, atualmente a gente tá onde? A gente tá no nível, acho que tem mais um nível ainda, deixa eu ver, nível 5, é, tem mais um nível, aí, faltou, tinha faltado um ali, ó, tá, e depois já vou liberar ali a pesquisa ali do, é, da matriz branca, né, que é a última aqui, ó, a fabricação da matriz branca, né, que é a última de todas, né, fora isso, tem algumas pesquisas sendo feitas ali referente à parte de dissipação e tudo mais, tá, mas o importante agora é que pra iniciar, de fato, a construção da esfera, a gente precisa primeiro montar ela, tá, então, vindo aqui na parte do Dyson Shell, tá, o Dyson Shell, que é a estrutura, tá, eu vou clicar aqui no número 1, que é a primeira órbita, tá, e o que que eu vou fazer nessa órbita aqui? Essa aqui é a órbita primária, tá, essa aqui, se eu não me engano, é a órbita que não dá pra mexer, é isso? Deixa eu colocar mais uma, é, é, quando eu coloco mais uma, ela me permite, tá vendo, mudar a altura e a distância que eu posso construir, ó, então eu vou colocar essa outra aqui na distância mínima, tá, quanto menos materia, quanto mais perto do Sol, né, da estrela, menos material você vai usar pra construir sua esfera de Dyson, mas também vai produzir menos energia, tá, essa produção de energia, ela é diretamente relacionada à luminosidade da estrela, tá, que essa, normalmente, eu acho que não começa numa estrela que não seja 1 de luminosidade, tá, mas pode chegar até 2.5, tá, isso aqui é um multiplicador de produção de Watts, tá, então, quanto maior o multiplicador, mais energia você vai produzir, então eu vou colocar aqui, é, ela no ângulo zero, tudo zero e vou colocar aqui, tudo zerado aqui, ó, o menor, menor altura possível pra construção e vou adicionar, aqui, ó, criar, tá, então agora a gente tem a 1, né, que é essa de fora aqui, que é maior, se eu não me engano, a altura padrão dela é 10.000, né, e tem a 2 que eu criei aqui agora, agora que a altura menor, que é 4.000, né, 4.000, a menor com inclinação zero e longitude zero, tá, então eu acho que eu posso deletar a 1 agora, deletei, aí, ó, e aí eu fiquei só com a 2 agora, que é a menor possível que dá pra fazer, tá, e agora, Marcelo, o que precisa fazer? Bom, agora a gente precisa começar a montar essa estrutura, né, montar, digo, de desenhar mesmo, reparem que o jogo ele fornece que parece que tem algumas ferramentas aqui embaixo, aqui, tá, dentre elas o layer, né, o tipo de grid que você quer usar pra construir sua esfera, tá, não, é, pode ver que, é, ele dá algumas opções diferenciadas de como montar sua esfera, ó, conforme você muda o grid, ó, ela te dá algumas opções diferenciadas, tá vendo, ó, só que a gente vai montar no padrão quadrado mesmo, tá, e ainda tem a esfera de desenho livre aqui, né, você pode simplesmente desenhar da maneira que você quiser, tá, a gente vai pra esfera quadrada, né, desenho livre aqui, tá, Marcelo, qual vai ser a primeira coisa que você vai fazer aí? Eu acho que essa estrela tá de cabeça pra baixo, não tá? Deixa eu ver, acho que não tem como ver se ela tá de cabeça pra baixo Tá, ok, eu vou fazer o primeiro desenho dela aqui, é, vamos montar aqui alguns triângulos, vai, montar alguns triângulos aqui pra parte de baixo, aqui, tá, você pode paralisar a qualquer momento a montagem da sua esfera de Dyson, tá, então eu vou paralisar aqui, ó, e eu vou fazer alguns triângulos assim, ó, dessa maneira aqui, ó, pronto, montei aqui alguns triângulos aqui, bem basicão, tá, só pra que vocês entendam como funciona, tá, é, após fechar, né, uma estrutura de Dyson aqui, após ela ser fechada, o que a gente pode fazer ainda? A gente pode determinar, clicando aqui nesse botão aqui, ó, que as velas vão encher esse espaço aqui, tá, então somente clicando aqui dentro aqui, ó, a gente pode ir mudando aqui o padrão, tá vendo aqui, ó, e pode ir colocando vários padrões diferentes, ó, pra, pra maneira como as velas vão ficar desenhadas no jogo, tá, então aqui eu vou colocar um de cada aqui, ó, tá, só de zoeira, pronto, aí, ó, um de cada, e pronto, aqui a gente já tem a nossa primeira, deixa eu dar play de novo aqui, que o mundo tava paralisado, né, tava paralisado tudo, aqui a gente já avisou pro jogo, ó, aqui inicia-se a minha esfera de Dyson, jogo, entendeu? Aí o jogo fala, ok, Marcelo, entendi, só que agora você precisa começar a mandar material pra que eu construa essa esfera pra você, aí a gente fala assim pro jogo, tá bom, jogo, então vamos mandar, eu sou maluco falando com o jogo, tá, como eu falei, eu acho que eu vou ir lá pro outro planeta pra construir lá, porque eu tô querendo, porque assim, é, se cada, é, é, node, né, cada nó de construção da esfera, é, equivale a 30 foguetes, então isso quer dizer que se a gente fizer 30 silos, a gente vai construir um nó, né, a cada lançamento, então deixa eu ali pegar meus foguetes e os outros materiais que eu vou precisar, bom, acho que eu já peguei a maior parte das coisas que eu preciso, se precisar qualquer coisa eu volto aqui e pego mais alguma coisa, então o que eu vou fazer agora, eu vou me encaminhar lá pro planeta mais distante, que é lá com a 4 lá, vamos setar aqui, que é pra lá que eu quero ir, vamos dar aquela acelerada até lá, né, assim que sair daqui da área de, da área de influência, a gente já dá um warp e já cai direto lá, ó, pimba, warp, e aqui rapidinho chega lá, ó, tá, essa é a vantagem das viagens em warp, ó, olha lá, só toma cuidado pra não errar, tá, o planeta, que senão você vai passar direto, tá, então chegamos, tá, então aqui a gente já tem já alguma coisinha já feita aqui, né, em termos de eletricidade, já tem alguma coisinha rolando aqui que eu tava pegando alguns materiais, só que a gente vai pro outro lado, tá, eu vou ir pro outro lado desse planeta aqui, vamos para o outro polo, ah, na verdade eu tinha feito nos dois, tá, esse polo aqui tá completo, então eu vou desfazer, eu não vou nem desfazer na verdade, eu vou, é, aproveitar aquela área, como eu falei, eu quero começar pelo menos lançando 30 foguetes, tá, então eu vou descer aqui mesmo, tem algumas coisas aqui no chão, o que que é isso? Um monte de lixo, joga fora, joga fora, joga fora, então eu quero definir aqui primeiro um local aqui, que eu tenha certeza que eu vou conseguir colocar 30, é, cilos de lançamento, deixa eu enfiar esse material aqui pra baixo do chão, legal, não trouxe, é, não trouxe chão o suficiente pra enfiar as coisas pra baixo do chão, aí o jogo não vai deixar agora, ó lá, ele deixa só as partes onde eu já coloquei algum tipo de estrutura no chão, vamos ver, peraí, é, deixa eu ver se eu consigo dar um giro aqui pra ter uma ideia mais ou menos de como é que tá a situação, nessa, nessa visualização aqui, ó, só pra eu não ter que ir lá e voltar, né, construindo aqui nessa área aqui, eu vou conseguir fazer bastante coisa, tá, deixa eu ir lá buscar o solo, bom, já fui lá pegar, é, o que que eu vou fazer agora? Eu acho que aqui deve dar pelo menos 30 nessa distância aqui, ó, deixa eu só tirar esse cara daqui, não tem problema se desligar as outras coisas lá, tá, a gente não precisa mais desses materiais aqui, tá, posso trazer de qualquer parte do universo, então eu vou usar esse grid aqui, ó, esse espaço desse grid aqui, agora vocês vão ver o tamanho que é essa bagaça desse silo, vem aqui na parte da construção da, caramba, não peguei o silo, mano, pronto, agora sim, com os silos em mãos, vamos lá, eu falei que ia usar essa área aqui, né, esse grid aqui, ó, então vamos lá, vamos ir aqui na parte da construção, peguei lá 100 silos, ó o tamanho do bicho, tá, então não é brincadeira, tá, usar esse cara aqui, não é brincadeira, eu só queria saber se eu consigo dar uma volta exatamente aqui em volta dele ou se é melhor colocar ele, não, peraí, acho que essa posição não é boa, acho que é melhor usar ele, é, nem uma posição é boa porque todas atrapalham ali, tem um negocinho nele ali, uma pingolinha nele ali, que atrapalha, atrapalha qualquer passagem de esteira, vou fazer o seguinte, vou colocar um aqui, eu sei que eu consigo colocar 15 assim, ó, né, vamos ver se eu consigo chegar até outra distância e ver se bate ali no meio, aqui, ó, que é um quarto da distância, acho que esse, não, não deu, esse aqui passou, acho que nenhum vai dar, hein, essa distância aqui, acho que nenhum vai dar, é, esse aqui é o que fica mais próximo, só que mesmo assim fica muito estranho, tá, vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse aqui com espaço pra duas esteiras, ó, vou fazer essa distância aqui, ó, só que eu não vou fazer tudo assim, né, mano, eu vou, vamos já fazer isso aqui da maneira inteligente, né, fazer aqui, acho que 5, 5 tá bom, fazer 5 e aí eu só copio e colo o restante, então, o que vai precisar aqui, vai precisar da entrada de material, qual material vai entrar? O silo, né, o silo, não, o... o foguete, né, o foguete, gente, então, vamos lá, pegando daqui desse ponto aqui, inicial, então eu vou colocar aqui quem? Colocar nossa estação aqui, certo, e essa estação aqui, que que ela vai demandar? Ela vai demandar foguetes, é... foguetes, né, foguetes, claro, e aí vamos, remote demand, né, já tá vindo já, já começou a chegar, ok, essa é a fase 1, então aqui a gente já tem alguma coisa, então o que que eu vou fazer agora? Eu vou começar a plantar aqui, é... esse cara aqui, ó, né, porque eu vou precisar levar até lá a porcaria dos foguetes, então, eu tenho que dividir isso aqui, vamos colocar um em cada um, 5 aqui no total, né, vou precisar das esteiras, tá, infelizmente não dá pra colocar pra entrar direto o foguete, não sei, não faz muito sentido, até mesmo porque é bem desproporcional o tamanho do foguete, que entra com o tamanho do foguete que sai, deixa eu... aí, cara, não tô esquecendo de passar a esteira de lá pra cá, ó, assim, ó, assim, assim, aqui, e aqui, a gente tem que tentar construir o máximo de coisas possível pra só copiar e colar de uma vez, né, pra não ficar depois, ficar remendando a blueprint, né, só faz o que tem que ser feito, a parte de plugar as esteiras de novo, né, então, essa parte aqui, ok, então agora a gente tem que dar entrada do material, né, que é feito através de sorters, não faz muito sentido, acho que o foguete deveria entrar direto, mas ok, assim e assim, certo? Eu vou precisar de energia, tá, que essa energia que tem aqui no planeta aqui não vai dar conta, tá, essa energia que tem no planeta não vai dar conta, mas calma, a gente chega nessa parte aí, então, ok, tá, então daqui eu vou puxar uma saída de foguetes, certo? Que vai começar a espalhar já, opa, não se eu não der saída aqui, né, saída de foguetes, aí, boa, ó o tamanho do foguete, vocês vão ver o tamanho do foguete que sai, agora vamos pôr eletricidade, como eu falei, tem que fazer o máximo de coisas possível, né, é, não vai dar pra pôr aqui, vou ter que colocar uma pra cada, né, tem a outra antena, né, eu não fiz nenhuma ainda, eu não, sabe, chega uma hora que eu vou ter que acabar usando ela, mas tipo, que no caso é essa aqui, ó, tá, ela é, ela vai o frame material ali, né, e vai a outra torre e tal, mas ela é muito boa, ela pega uma área muito grande de alcance pra gerar energia, né, e é um círculo gigante que ela faz, mas depois a gente entra nela, não tem problema, por enquanto não tem tanta necessidade, vou colocar aqui, ó, um poste pra cada um, então, não tem problema, inclusive esse aqui já até, já até ligou, e já vai começar a lançar, eu não queria que lançasse, mas vai lançar, o jogo me trollou, eu já tô usando energia já daqui do planeta, deixa eu mostrar pra vocês como é que isso aqui funciona, ó, os foguetes estão sendo lançados, deixa eu apertar o V aqui, ó, e automaticamente, tá, eles já começam a ir em direção aonde eu montei lá a minha esfera, ó, onde eu fiz a, o plano da montagem da esfera, então esses foguetes estão vindo pra cá, tá lá, eles chegando aqui, ó, e eles já começam a montagem dessa esfera nos pontos onde eu marquei, tá, que são aqueles nós, né, então aqui, ó, tá vendo, eles já vão chegar, ó, e aqui já vai começar a montagem já, ó, aí já estão parando, estão detectando o local, tá vendo, ó, veio um pra cada ponto já, ó, ó, já começou, ó, ó, os pontos aqui, ó, dá pra ver certinho, ó, vai ver certinho, mano, essa, se você acha esse jogo bonito, essa parte do jogo aqui, vocês vão, vai ser inacreditável pra vocês, tá, essa parte do jogo vai ser inacreditável, ó, liberei a matriz branca, beleza, vamos lá, lembrando que quando eu falo essas coisas, eu tô falando com quem não joga o jogo, tá, quem não tem o jogo e não conhece, tá, tá vendo as coisas pela primeira vez, só pra deixar claro aí, é, ok, então vamos copiar isso aqui, até que eu tô conseguindo lançar com a quantidade de energia que tem disponível, né, se pôr mais alguma coisa aqui, putz, sabe o que eu acho que eu vou fazer já? Como a gente já começou, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Eu vou colocar já a parte de pegar a energia de volta, né, que no caso aqui é a antena aqui, ó, Ray Receiver, tá, então eu vou colocar já os Ray Receiver, já aqui nessa posição assim, é, é, ok, tá, então eu vou rodear aqui também de Ray Receivers, vamos aproveitar já e fazer logo de uma vez, já que começou, vai embora, Marcelo, Ray Receivers, tá, esses Ray Receivers, eles já começam a utilizar a energia que tá sendo gerada lá na, na, no Dyson Shell, né, que é o, a, a estrutura, né, a estrutura, mesmo sem as velas, ela já gera eletricidade, tá, porque ela carrega velas, tá, na composição dos foguetes, né, é, usa, aqui ó, no, aqui ó, no, aqui ó, no componente aqui da esfera de Dyson, tá vendo ali, ó, usa, é, três, três velas, ó lá, tá vendo, pra montar isso aqui, usa três velas, e esse material, ele é usado no foguete, tá, o foguete vai pra lá, então cada foguete vai com pelo menos três velas, tá, então entenda a matemática aí da coisa, beleza, então, ok, então essa parte aqui já tá certo, e o que que eu vou fazer aqui? só que eu vou fazer o seguinte, eu vou transformar isso aqui, em vez da geração de energia, eu vou transformar em geração de fótons, tá, que a gente vai usar esses fótons logo mais, tá, então eu vou transformar aqui todos, vou copiar, tá, isso aqui é uma pesquisa, tá, isso aqui é uma pesquisa, a princípio você só usa o Ray Receiver pra pegar a eletricidade, mas depois que você faz essa pesquisa aqui, eu acho que é, não, qual que é a pesquisa, agora eu não vou lembrar qual que é, olha, eu acredito que seja essa aqui, ó, Direc Inversion Mechanism, eu acho que é esse aqui, que libera pra gente poder começar a coletar fótons dos Ray Receiver, eu tenho quase certeza, acho que é esse aqui mesmo, tá, e aí depois a gente vai usar esses fótons, mas não nesse episódio, provavelmente no próximo, tá, então agora o que eu vou fazer, eu vou tirar daqui desse cara aqui, e pior que agora ficou zoado, ficou bem num ponto ruim aqui, ó, tá, mas vai assim mesmo, então eu vou puxar daqui pra cá, tá, e isso aqui eu vou começar a puxar os fótons já pra dentro aqui do, desse cara aqui, ó, ele vai receber os fótons, ó, então eu vou colocar aqui pra ele receber aqui os fótons, ó, os fótons são esses aqui, ó, Critical Fótons, vamos só plugar de novo aqui as, tudo que deve ser plugado, é, eu acho que vai dar pra plugar tudo sim, acho que não vai ter problema nenhum, tá vendo, ó, o dele aqui a gente pode puxar direto, tá, tem uma outra configuração dele, que a gente pode colocar as lentes, tá, dá pra pôr as lentes pra gerar mais eletricidade, mas a gente não vai, acho que não vai usar não, mas ele tanto, isso aqui tanto é entrada quanto é saída, tá, reparem que eu tô usando aqui como, como saída no momento, tá, e ele já, é, eu não mudei, né, só mudei o lá da ponta, lá só o da ponta tá criando, tá, quanto mais tempo ele fica coletando esses fótons, mais aumenta a quantidade, tá, reparem que, é, tá caindo agora, porque a gente perdeu a visibilidade, né, perdeu o alcance, então eu vou copiar isso aqui, tá, e vou colar os modos pra cá, ó, esse aqui já não tem mais alcance, ó, tá vendo, ele perdeu o alcance, vamos colar os modos pra cá, pra gerar fótons, mano, é uma parte do jogo que é extremamente complexa, tá, é, não acha que, ah, cheguei na esfera de Dyson, o jogo acabou, não, tá, a montagem da esfera de Dyson é um jogo à parte, tá, a montagem da esfera é um jogo à parte, então, beleza, aqui, acho que já tá tudo configurado pra retirada de fótons, vamos lá, vamos começar a copiar isso aqui, faltou alguma coisa, não, acho que aqui, pra mim, tá bom, aqui tá de bom tamanho, depois, se faltou alguma coisa, eu vou descobrir, o problema é que agora eu vou copiar em cima do a divisão de trópico, né, ai, Marcelo, não aprende mesmo, viu, tá bom, vambora, então, vou copiar isso aqui, até, vou copiar agora, vamos ver aonde que o jogo vai me deixar plugar um em cima do outro aqui, ó, acho que é aqui, ó, ih, vou construir de dois em dois, não, peraí, vamos fazer este, e aí eu faço, peraí, que o jogo tá me trolando aqui, eu não tô conseguindo, eu vou copiar de novo pra colar em cima, tá, que eu tô meio atrolado aqui, né, eu mesmo me trolei, né, eu copiei por cima de um trópico, aí complica muito mais a situação, né, vou copiar até aqui, e aí eu vou começar a colar agora, agora eu tenho uma área maior aqui de colagem, aí eu acho que eu consigo, ó, tá vendo, aqui não dá, até dá pra eu colar, mas reparem que tem uma pequena diferença, tá vendo, tem uma pequena, eu tenho que achar o ponto aonde eles ficam um acima do outro, ó, que seria aqui, ó, e aí eu consigo colar de dois em dois, foi burrice minha, tá, não esquenta não, que eu não devia ter feito uma divisão de trópico ali, mas é só ir colando aqui que dá bom, pronto, agora é só sair interligando as saídas aqui, pra que os foguetes comecem a entrar nos silos, né, em algumas partes já tô recebendo eletricidade já, ó, aqui, tá, lembrando, tá, que foi por um mero capricho, tá, que eu trouxe os silos pra cá, tá, os silos, eles podem ser construídos em qualquer planeta do sistema, tá, porque eles independem da oclusão, né, eles conseguem chegar até a esfera de Dyson tranquilamente de qualquer lugar, tá, eles não, o que acontece é a oclusão, é, por causa do ciclo do planeta, né, do movimento de translação, de rotação do planeta, né, e a oclusão por causa do gigante gasoso, tá, a oclusão do gigante gasoso também atrapalha, aí, no, no recebimento do, do, da, da eletricidade, né, e do, e do, na hora de dar os tiros com as velas. Deixa eu só terminar aqui de plugar tudo, ok, terminou mais uma pesquisa das, pra melhorar a eficiência, né, energética, constrói aqui, por favor, beleza, cada vez mais, ó, e aí, quanto mais eu vou construindo, mais energia vai consumindo aí no, pra lançar os foguetes, até que vai chegar o momento que aconteceu agora, que eu não tenho energia suficiente nem pra lançar os foguetes, ok, aqui, aqui, beleza, aqui tá separando, aqui já foi, aqui já foi, aqui já foi, o finalzinho deu uma, uma engambelada aqui entre os dois aqui, mas tá bom, né, o importante é isso aqui, ó, é, temos aí já pelo menos um nó, é, sendo construído, assim que estiver pronto, né, assim que tiver eletricidade suficiente nisso aqui, faltou, acho que um Ray Receiver aqui, ó, é, tá vendo, ó, não deu pra construir outro aqui, ó, faltou algumas medições, mas não tem importância, e esse aqui vem pra cá, já tá com o Fóton, né, beleza, ó, esses aqui já tão, ó lá, recebendo a eletricidade, ó, e já tão gerando fotos, bem devagar, mas tão, por quê? Porque eu tenho que melhorar, né, a minha esfera de Dyson, ela tem que produzir mais eletricidade, ela tem que ser, aumentar, quanto mais eu construir ela, melhor vai ficando isso aqui, só com essa quantidade de eletricidade, é, atual que eu tenho, fica bem complicado, né, então por isso que eu trouxe o quê? É, eu vou mandar buscar também o quê? Vou mandar buscar aqui alguns, deixa eu ver, alguns rods de deutério, acho que uns dois mil, acho que mil tá bom, Remote Demands, né, já vai trazer milão ali, ó, já, já identificou já que tá precisando, e aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar essa divisão de grid aqui, deixa eu tirar isso e tirar isso, vou utilizar essa divisão de grid aqui, e vou dar aquela rodeada bonita, né, da eletricidade, eu quero pelo menos inicialmente gerar a eletricidade que a gente precisa aqui, depois a gente pode atirar, cadê aqui a eletricidade, eu trouxe 404 reator, só, né, só pra brincar, vou colocar ele coladinho aqui mesmo, e vou fazer assim, ó, até lá, até onde der, acho que é 15 o máximo, é 15, até 15 ali, ó, deu, certo? E aí ele vai sair daqui com esteiras, tenho duas mil e cacetada ainda de esteira, ele vai trazer pra cá o rod de hidrogênio, e o rod de hidrogênio vai pirulitar aqui em volta dessa maneira, deixa eu construir um pouco mais pra lá, que aí eu consigo copiar e colar, né, mesmo estando na divisão do grid, mas dessa vez foi proposital, né, pra construir ali em cima não foi, mas dessa vez aqui tá sendo proposital, então agora eu só vou pingolar aqui, ó, chegou a primeira rodada já aqui, ó, vamos ver quanto de eletricidade ele gerou, ele me deixou em 41%, tá, então vamos dobrar isso aqui, CTRL C, copia, daqui até lá onde der, na verdade até esse aqui, ó, copia, né, e vamos colar pra mais uma rodada, vamos ver, deixa eu só achar um ponto aqui onde eu consigo intercalar aqui um em cima do outro, que eu acho que é aqui mesmo, ó, peraí, não tô conseguindo enxergar direito aqui a posição, aqui, aqui dá, ó, aqui dá pra colar um no outro aqui, nem precisou, vamos fazer mais uma rodada e vamos ver até onde vai a eletricidade, então eu não quero circular o planeta não, tá, se precisar circular eu circulo, mas não é minha intenção, minha intenção aqui é melhorar a minha produção energética, ó, já tá ficando melhor já a cor, ó, já tá mudando, ok, aí o jogo me avisou ali que eu criei meu primeiro fóton crítico, tá vendo, ó, então ele já tá disponível lá dentro da estação, vamos ver quantos porcento que ficou aqui a minha produção energética, ah, eu tava mostrando já seu burro, aqui, ó, 67, 68, então vamos dar um CTRL V e colar o próximo, chegamos em 90, 92, 92%, se eu fizer mais um chega a 100, né, então vamos colocar 100% logo, não tem problema, pronto, aqui vai chegar 100%, ó, 99, 100, ficou verdinha a tela, perfeito, ótimo, até aqui pra mim tá bom, até onde foi isso aqui, até a metade, né, foi, é, exatamente até a metade, ó, exatamente, saímos de lá e viemos até aqui, metade, então agora todos os foguetes estão sendo lançados, ó lá, e a gente tem essa visão aqui agora, ó, do lançamento dos foguetes para a construção da esfera de idade, deixa eu colocar, centralizar aqui no sol, ó lá, ó, a estrutura que eu fiz em torno, ó lá, ela já começando já a ser formada, ó, só que vocês repararam que tem um detalhe aqui, né, nessa estrutura aqui, nossa, realmente eu fiz de cabeça pra baixo, agora que eu ainda falei, caramba, tá de cabeça pra baixo, eu fiz de cabeça pra baixo, ou não, deixa eu apertar o N, é, tá de cabeça pra baixo, reparem que, a partir do momento que a gente começa, que ela começa a ser uma estrutura já visível, né, vamos ver se eu consigo ver ela daqui, cadê o sol, ó, é aqui, ó, ó lá, já tá visível lá, ó os foguetes chegando lá, ó a quantidade, se eu botar nessa visão aqui, ó, são os meus foguetes tá passando pra lá, ó, olha lá, tudo aquela, aquelas luzinhas lá, são os foguetes montando já a estrutura da minha esfera, tá, se eu apertar o Y aqui, ó, eu já consigo ver como ela tá se formando e quais já estão disponíveis pra poder fazer a puxada do... das velas, né, que eu ainda não tenho vela aqui, né, nenhuma, eu só tô montando a estrutura, então, ok, fase 1 semi-acabada, né, por que semi-acabada? Porque a esfera de Daiso, né, ela pode dar a volta na estrela toda ou não, mas o mais importante é isso aqui, a gente tá lançando lá pra cima, ó, e é um verdadeiro espetáculo, né, um espetáculo à parte, lançamento desse monte de foguete, né, e agora a gente precisa ir pra parte do lançamento das velas, né, então, é, eu acho que eu vou usar esse mesmo aqui, porque como eu tô numa divisão de trópico aqui, esse trópico aqui é grande, esse trópico aqui é grande, ó, e eu preciso de uma área boa em volta pra poder construir os lançadores das velas, tá, então vamos dar uma giradinha aqui, isso aqui talvez me atrapalhe, ó, isso aqui talvez me atrapalhe, mas também já tá vazio, né, isso aqui não tá fazendo mais nada, vamos ver, é, já tá vazio já, vou tirar tudo daqui, ó, desconstruir, pronto, beleza, agora vamos para o lançamento das velas, pra poder, é, encher, né, a estrutura da esfera de Daiso com as velas de fato, então vamos fazer uma pedida de velas aqui, né, é, demandar velas, 10 mil, remote demand, vai lá, já vai começar a esfera pra cacete pra cá, ok, ok, eu tenho um fóton até agora, um fóton, mas tá bom, um já é alguma coisa, né, depois, calma que mais pra frente você vai entender pra que ele funciona, então vamos lá, é, eu acho que eu vou dividir em dois aqui, ou não, acho que uma só dá conta porque não vai atirar o tempo todo, todas, né, a parte escura não consegue atirar, né, vamos dar um giro aqui, então, vamos lá, estruturas de Daiso, eu tenho 150 canhões aqui comigo, ó, tá, reparem que eles têm, ó lá, ó, se eu colocar muito perto de uma outra estrutura, ele avisa, ó, que não vai conseguir fazer o giro, ó, então vou colocar aqui e vou colocar, ó, aqui é muito perto, ó, então aqui, ó, vou começar a partir daqui, tá, e a partir daqui, vou puxar na distância mínima ou máxima, vou puxar na distância mínima, que no caso é essa aqui, ó, essa é a distância mínima, então vou fazer aqui os 15, né, que eu acho que é o que dá pra fazer, e aqui, realmente, aqui eu vou dar a volta no planeta, tá, essa aqui eu vou dar a volta no planeta, certo, então esse aqui é o mesmo esquema, tá, eu tenho que colocar pra dentro o material, então vem até aqui e aqui vai as velas, ó, então aqui eu tenho que colocar o material pra dentro com o sorter, puxar até lá, passar um pouquinho, assim, e vamos colocar, é, eletricidade e a puxada do sorter, né, o material tem que entrar, as velas tem que entrar, bom, fora isso, eu vou ter que determinar um local pra onde eles vão atirar, tá, e aí que a gente volta lá na esfera de Dyson, né, aqui embaixo aqui eu determinei a montagem da estrutura de Dyson, e aqui em cima, lembra, eu determino a montagem do enxame de Dyson, tá, então o enxame 1 é esse aqui, por padrão, né, eu não posso mexer nele, então eu vou adicionar uma nova órbita, eu vou jogar lá mais perto o enxame, tá, adicionar uma nova órbita, vou colocar ela na mesma linha aqui, ó, com inclinação zero, tudo zero aqui, tá, pra ela ficar mais próximo possível do que eu já estou montando, tá, então, vamos, detalhe, tá, a gente pode criar, é, um layer pra cada um desse aqui, tá, no, no, a gente não precisa se limitar só esse aqui não, então pros layers da esfera de Dyson, a gente pode ter 10, tá, layers de esfera de Dyson, e pro enxame de Dyson, a gente pode ter 20, tá, então não se limitem a isso que eu estou fazendo aqui, tá, eu tô apresentando pra vocês como constrói a esfera de Dyson, tentando, é, amassar o máximo de informação possível pra um episódio só, tá, inclusive minha esfera de Dyson já tá gerando ali, ó, 206 megawatts, ó, já é, né, alguma coisinha já, já dá, já dá pra brincar, então vamos criar essa aqui, a 2, e eu vou deletar a 1, acho que a 1 não deleta? Ah, a 1 do, 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 do enxame não deleta, só da esfera de Dyson, ok, não tem problema não deletar, sabe por quê? Porque agora eu simplesmente volto lá, tá, e eu vou avisar pra esses caras aqui, que eles vão atirar na 2, ó, tá, então eles vão atirar na 2, tá vendo, eu tenho que escolher aqui, ó, eles vão atirar na 2, então agora eu copio as configurações desse cara aqui, e vou passando pros demais, ó, pronto, agora que eles já estão configurados, eu vou colocar a eletricidade, mas eu não vou, eu vou tentar não ligar, é, eles na parte, é, não vai dar, pelo visto, ó, pelo visto não vai ter como, então já deixa atirando já, então eu vou colocar uma antena aqui pra cada 2, assim, ó, perfeito, e eles já vão começar a atirar, filhas da mãe, ok, queria que todos atirassem de uma vez, mas não tem problema, aqui, 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 e a última vai ser provavelmente, acredito que seja aqui, né, aqui, pronto, agora vamos copiar isso aqui, né, e fazer o que a gente faz de melhor nesse jogo, que é escalar, vamos lá, vamos copiar até essa parte aqui, mais ou menos, assim, usar agora, será que eu vou ter canhão suficiente? Verdade, eu não parei pra pensar nisso, vou colocar em cima desse aqui, ó, pra eu não perder a direção, né, a distância, aqui tá um acima do outro, ó, e cola, e vambora, vou ter que ir ali tirar do caminho ali uma estrutura ali, que tá me atrapalhando, vamos lá, resolver isso aí rapidinho, aproveitar e já ir construindo aqui no caminho, ó, hum, que interessante, os postes ficaram com distância, não alcançam a distância um do outro, naquela parte ali, esses aqui, não sei, por algum motivo esse aqui não quis, ah, faltou o poste aqui, ó, não, não faltou não, ó, eles já estão atirando já, aí eu queria mostrar de uma vez, com todos atirando de uma vez, mas eu já vou mostrar agora, que aí fica melhor, tá, então a partir desse momento, os nossos canhões já estão montando lá, ó, tá vendo, ó, já estão montando o enxame, vamos dar uma olhada lá mais de perto, a tecla V aqui, ó, e vamos focar lá, no sol, olha aí que beleza, o enxame de Dyson sendo montado, como é que funciona o enxame de Dyson, tá, cada uma daquelas velas que a gente tá atirando lá, tá, é um pontinho desse aqui, tá, a princípio o pontinho ele fica laranja dessa forma aqui, mas a partir do momento que ele é denominado pra entrar em um desses nós aqui, ele fica azul, tá, enquanto ele tá laranja, ele tem uma vida útil de uma hora e meia, e através de pesquisas você pode fazer com que chegue a duas horas e meia, tá, então é por isso que eu não lanço velas antes de ter a, 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 né, a, poder construir a esfera de Dyson, tá, porque lançar as velas ao espaço você simplesmente vai jogar fora, tá, tudo bem, o enxame de Dyson, é, gera energia, gera bastante inclusive, tá, mas depois de uma hora e meia até duas horas e meia, você vai perder tudo, tá, ó, já tá avisando ali que eu já lancei vela pra cacete, e aí as velas agora elas começam a tomar posição pra começar a se encaixar, tá vendo, elas já estão se encaixando, olha lá, ó, ó, que interessante, ó, tá vendo, elas já estão começando a fazer a fila indiana pra encaixar aqui, ó, nos nós, e aí conforme elas vão encaixando, elas vão montando o painel aqui dentro, tá, que é o painel que também é responsável pela absorção da eletricidade, olha lá que bonita que fica, ó, tá vendo, elas já estão tomando direcionamento já, isso aqui vai ficar muito legal daqui a pouco, deixa eu só terminar lá a parte da construção, ó, o jogo me avisou aqui que eu consegui mais uma conquista, né, que eu construí uma célula da esfera de Dyson, que é exatamente a puxada, né, do material pra dentro do nó, vamos lá, deixa eu terminar de construir lá pra gente finalizar isso aqui, pronto, cheguei até a outra ponta, né, vamos dar o giro final aqui nas esferas, nas velas aqui, né, pra prioridade ser da esteira, aí, ó, pronto, estamos atirando sem parar e eu acho que eu tô com um probleminha na minha saída dos fótons aqui, acho que eu não colei todas as esteiras, vamos dar uma verificada aqui, ó, é, ok, aqui tá, aqui, ó, começou já, tá vendo, as esteiras deram a, deram a pingolada, aqui uma na outra aqui, ó, então, é, eu consegui identificar, só passando correndo aqui, ó, essa pluga aqui, é, vai ser sempre no mesmo ponto, pronto, agora sim, dei a volta no planeta inteiro, não tem gigante gasoso aqui pra, pra ocludir, né, a nossa, a nossa visada, né, então, esses caras aqui, eles vão sempre atirar enquanto tiver, é, de dia, né, enquanto tiver de dia, esses caras aqui sempre vão tá atirando e montar lá o nosso enxame, né, vamos dar uma olhada lá como é que tá ficando, deixa eu afastar aqui, ó, agora nós temos muitos tiros ao mesmo tempo e ó como é que já tá isso aqui, mano, esse jogo é bonito demais, você tá maluco, velho, olha isso, olha isso, olha lá, ó a fila indiana da entrada, ó, já, já começou a montar os painéis já, ó lá, ó, aí, ó, mano, é bonito demais, você tá maluco, cara, você tá maluco, só toma cuidado, tá com relação as velas que você tá lançando, pra você não lançar vela demais, tá, que nem aqui no painel da esfera de Daz, você tem uma visualização de quantas estão sendo absorvidas, tá, e de quantas estão disponíveis pra não serem absorvidas, conforme você vê que o número de não absorvidas começa a subir muito, é hora de você parar de atirar se você não quiser que as velas sumam, tá, ou então, né, ou então, é hora de você começar a aumentar, né, a sua esfera, tá, então o que acontece, percebam que a parte de baixo aqui, ó, já foi toda construída, tá, por isso que parou de lançar os foguetes, então o que que eu vou fazer agora, eu vou dar uma pausa, né, aqui, e vou construir o, fechar o triângulo pra parte superior, né, só pra gente ter aqui um direcionamento aqui do que está sendo feito, né, então, a partir daqui eu vou fazer a mesma coisa, vou construir aqui agora, só que eu vou fechar o triângulo assim, ó, tá, pra ficar, né, esse losango aqui, vamos lá, pronto, montei aqui a parte superior do losango e agora eu vou encher, né, com, vou colocar aqui dois de cada aqui, eu tô colocando diferente aqui um do outro aqui só pra não ficar, só pra dar uma diferençazinha, tá, mas você pode montar tudo igual se você quiser, pode fazer formas, pode desenhar a sua esfera, não tem problema nenhum, tá, eu só não tô fazendo aqui, como eu falei, eu quero, né, dar uma acelerada nisso aqui, pra que vocês entendam como funciona, pra que eu vá pra outro sistema e de fato construa uma esfera de Dyson de respeito, tá, então, ok, acho que já foi, né, já foi tudo, reparem agora quando eu soltar a pausa o que que vai acontecer, ó, o planeta que tá atirando, ele tá lá longe, dá nem pra ver daqui, tem que dar a volta, ó, o planeta que tá atirando, ele tá lá atrás, vou soltar a pausa agora, reparem o que que vai acontecer agora, pronto, ó lá, agora eu vou ter lançamentos de foguetes todos de uma vez, ó lá, ó, olha aqui, mano, olha que bagulho muito louco, deixa eu voltar lá pra ver isso sendo feito assim, ó, ó lá, já foi a segunda leva já sendo lançada, tá, é aleatório o local onde eles vão montar, tá, não é sempre o ponto mais próximo, deixa eu colocar pra visualizar daqui, ó, que aí fica mais fácil, aí, ó, e agora já começa a montar, eu sei que pelo menos pra cada lançamento eu vou montar um nó, disso eu tenho certeza, pronto, e a segunda fase agora da nossa esfera já começa a ser montada também, também, ao passo que as velas já começam a entrar aqui, ó, e isso tudo aqui tá me gerando eletricidade, reparem que já começou a aparecer um monte de vela laranja, vamos dar uma olhada como é que tá a proporção, ó a proporção, ó, ó a proporção, mas só que essa proporção vai cair, porque agora eu tô começando a montar mais estrutura da esfera, ó a eletricidade gerada pela esfera, ó, 413, aí vai aumentar 414, 415, já já alcança 1 giga watts de geração de eletricidade, o que garante uma conquista, tá, então, tá pronto, tá iniciado a nossa primeira esfera de Dyson, né, eu acho que eu consegui, é, colocar em um episódio só toda a construção da esfera, tá, do início ao fim não dá, porque é demorado construir a esfera, mas pelo menos vocês viram todos os passos pra construir a sua esfera e o que que precisa pra cada um desses passos acontecerem, beleza? Finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, valeu! Falou! Tchau! 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 Tchau!